13ª edição do jogo festivo dos ex-atletas do ABC Futebol Clube Hoje, conhecido por todos no futebol do Rio Grande do Norte, marcha do ABC aqui As presenças ilustres do ex-presidente do clube, Júlio Estadeu, do atual presidente de Ira É a sensação imensa recebeu vocês aqui E eu gostaria de saber, mais do que tudo, a expectativa, presidente, da diretoria Para formar o elenco, a sensação dos torcedores mais do que nunca é a esperança Rumo à Série A do Futebol Brasileiro, ABC Futebol Clube? Eu acho que no futebol é muito complicado você querer colocar passos que você sabe que é muito difícil Então assim, a gente promete sempre muito trabalho, muita luta E os objetivos são esses A gente está numa competição que a gente pode ter e almejar essa série tão sonhada Então a gente vai trabalhar e vamos buscar isso A gente sabe da responsabilidade, a gente sabe do quanto é difícil isso Mas não é impossível, isso que é importante Então a gente entra numa competição onde todo mundo tem as mesmas condições E o ABC sempre é da foto do ABC, né? É isso na história e no sangue do mundo Eu estava ouvindo algumas entrevistas do senhor das emissoras E sempre dizendo que a princípio é dar um plantel, mandar uma equipe Trabalhar, quem sabe, um espaço para realmente poder subir o clube Mas acima de tudo, o trabalho com responsabilidade Sabemos quanto é difícil a Série B E o planejamento já começou E por sinal, está muito bem avaliado esse planejamento de início da temporada do clube É, eu acho que tem que ter muita responsabilidade Hoje, os clubes que estão na Série B São clubes que têm bastante visibilidade Ruim é quando a gente estava lá na Série B Acho isso, é muito complicado Sem perspectiva nenhuma de receita É difícil fazer futebol Então quem vive no futebol O Judas está aqui e sabe disso Você sem receita conseguir fazer o clube E acender outras séries é muito difícil A gente chegou onde a gente tem que Todos os clubes podem e querem ficar Então a gente tem lutado para que a gente No mínimo permaneça aí De forma alguma a gente tenha descesso Logicamente que a gente Como eu te falei É importante mais a gente formar um time Que a gente possa competir E tenha chance de conseguir estar na Série B E para aqueles poucos Mas a gente tem infelizmente Uma parcela muito pequena Que acha que existe essa briga Que existe esse distanciamento Entre o atual presidente e o ex-presidente Muito pelo contrário Existe respeito, cordialidade E um torcendo pelo outro Porque da mesma forma Quando o Bino estava como torcedor e dirigente do clube Torcia pelo sucesso do presidente Judas E hoje vice-versa ao Judas Satisfação, mais um ano Sempre presente no Márcio do ABC E um torcedor, querido Pico Conhecido carinhosamente como presidente Todos os dois jogadores E o que o senhor tem a dizer A torcida do ABC A sensação e expectativa também É diferente a realidade O futebol da Série B É muito competitivo Mas se chegou a Série B Chegou com competência Com merecimento E sonhamos sim em subir Para a Série A do futebol brasileiro Satisfação É o perfil presidente atual A gestão dele Falou muito bem A respeito do time, do público Eu acho que estava crescendo Deverá, com esse planejamento Que está sendo montado Deverá fazer Continuar crescendo O ABC precisa disso As regularidades Espero que a gestão Do público tenha As irregularidades que tivemos Antes Anteriormente Então assim Com relação ao que o senhor já falou Eu espero que tenha sucesso Todas as pessoas É obrigação de todos nós Que passamos por lá Como os vencedores Como os vencedores Isso é uma esperança Que todos nós temos Para ser continuada E a gente A gente A gente A gente A gente A gente Eu tive Nove Dez anos No primeiro No primeiro Mandato meu E as pessoas Dizeram que eu queria Me perpetuar No cargo No entanto A gente ficava Por obrigação Porque ninguém Não aparecia As pessoas Por obrigação E a pedido De doutor Hernando Silveira E doutor José Luiz De memória Não gosto muito De falar Porque a gente Está já ausente Mas nós ficávamos A pedido deles As dificuldades Eram muito grandes E não apareciam A gente Vê Na última eleição Que tiveram Quatro, cinco Candidatos E viram Administrar muito bem E ficou E foi eleito E recebe E tal Então a gente É confortável Nesse aspecto Porque As minhas Doze anos De gestão A gente Praticamente Não tinha As pessoas Interessadas Em administrar O ABC Ele está Na gestão Eliminou Três ou quatro Candidatos E vai se Falando A gente Já tem Mais dois A gente Fica feliz E deixamos O clube Em situação Que é outro Tempo Hoje Que todo mundo Quer demonstrar E as coisas Poder ser assim É muito diferente Eu apoio Para continuar E aqui Não basta Trabalhando A maioria A maioria É muito feliz É muito feliz Com o estudo E o coelho E o professor Era dele É um verdadeiro Mestre Eu entrez Acabischei a Aquele 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 O Aquele É muito Alguém Aquele Eu ia justamente finalizar perguntando, vice-versa, é mais difícil a missão, por exemplo, presidente Torcedor, está ali fora, torcendo, ajudando, colaborando, hoje se inverteu, faz realidade, apaixonado mesmo, o título, a gente sempre espera, torcedor e apaixonado, mas arda a dificuldade mesmo de trabalhar, é mais difícil ser torcedor ou ser dirigente de um grande clube, uma missão federal, por exemplo, eu acho que os dois é muito difícil, né, assim, quando eu estou presente na clube, resolvendo as coisas, é um tempo meio especial, e a gente está conseguindo, E trabalhar exatamente com uma razão ali, você tem que tomar decisões como se você tivesse a sua empresa, né, então eu não penso em outra coisa, não sou torcedor de forma alguma, quando eu estou no arquibancário eu posso ser torcedor, normalmente qualquer um, né, e eu acho que Judas concorda comigo, eu acho que torcedor é muito mais difícil, porque você não sabe do dia a dia, das pequenas coisas que acontecem, E o que você faz para que as coisas dêem certo, então muitas vezes o torcedor não entende determinadas decisões que são sonhadas, né, que para ele é muito ruim, mas que para o clube, às vezes, é muito importante, então assim, eu acho que ser presidente é muito complicado também, porque você toma decisões, o torcedor não entende, e às vezes critica, né, mas a gente entende, tem que estar de olhar para a gente aprender melhor. A menção do décimo ciclo de jogador é difícil então hoje, né, presidente? É, exatamente, cada um, né, professor, eu tenho o perfil dele, eu tenho esse perfil de administrar mais com a razão, o meu perfil, tenho que ser sincero, era também, não sei, administrar, é difícil de mudar, mas assim, eu fiz o possível, mas eu queria, sabe, colocar na professora de 96, 97, quando nós fizemos o projeto da, o primeiro projeto da primeira permuta com o Recursivo, nós fizemos uma avaliação, o ABC valia 8 milhões, eu não sei quanto vale hoje, eu diria que tem essa avaliação, mas, então, a gente entende, e o preço está muito mais valorizado, após o evento do Frasqueirão, quando nós fizemos, nós fizemos uma pessoa individualmente, mas é assim, eu acho que o ABC tem um patrimônio invejável, tanto físico, como, né, patrimônio, propriamente dito, tem a sua torcida, que eu sempre falei, que é o patrimônio, que é o patrocinador maior, também, no clube, né, em algumas situações, e assim, rapaz, é o ABC em Bira, tá aí, parabéns, dois anos de conquistas, vai agora com as competições mais difíceis, que é a Copa do Novembro, e a Série B, que é realmente um patamar, como diz assim, o espectro, olha, eu não vou deixar vocês, sem aquela pergunta, saia justa, não, o maior jogador que você viu jogar com a camisa do ABC, aqui foi Jorginho e Alberino, quem? Todos os tempos, fica à vontade, por isso que eu disse, ela serve, puta, mesmo, não sei, né, professor, acho que é o Jorginho, não sei o que é, fica à vontade, Jorginho tem uma característica diferente, é o Belém também, dois, pode, aquele Vá, né, aqui, Vá, o Linho, patá, esses dois foram os maiores, de Bira, Bira, quer fugir da pergunta, mas ele vai fugir, vai fugir, vai dar respondência, é, eu não revir Jorginho ainda, um ano aqui, o Jair, mais novo que todos eles, quem vê o Jorginho aqui era realmente um velho, claro, eu entendo, era um de que era característica diferente, Jorginho jogava mais rápido, e Alberino mais fácil, e tal, mas são dois, realmente, dois rica, e Pigan, pode recordar dois, três, fica à vontade, eu sou, eu sou bem mais novo, né, do que eu vi, a era, né, já é uma era bem diferente, então assim, eu lembro muito também de, de Marinho, de o Alisson, né, então assim, tinha que ser jogador de estudo, era bem aqui, e Arribaba, e o Caracá, Piaça, e o Caracá, Apanhei muito de piada, Otávio, ali na frente, eu não consegui, Apanhei muito de piada, E professor, aquele que realmente dizia assim, esse vai decidir a partida, o senhor, você recorda dois, três jogadores? Não, eu posso dizer, acompanhando a história do ABC, que, dentro desse clube, passaram, vários jogadores, de um nível muito alto, a gente pode citar dois, três, e cair numa, numa, esparrela, de menos, para usar outros, mas, em nível, é, o de conjunto, tem o time que era de montão, em 103, agora, em nível de projeção, mesmo, caminho, quem teve uma carreira mais auspiciosa, em nível mundial, foi o Marinho Charcos, embora a passagem dele no ABC, tenha sido menor do que os outros, mas, como o presidente Judas falou, o Bira falou, o Jorginho foi fantástico, era um meio que pensava o jogo, o Alberi, eu cheguei a jogar com o Alberi, no Santa Cruz, e depois que estive, o privilégio de ser técnico, como o David, naquele time de 83, quer dizer, são atletas que marcaram o época, mas não fica atrás, outros mais, Marinha Polônio, Silva, Lulinha, Danilo Menezes, e, bom, é uma, é um elenco muito vasto, é preciso que a gente tenha, essa conotação, porque nós somos, de uma faixa etária mais avançada, e os mais novos, não alcançaram esses jogadores, eles conhecem os mais novos, mas, nós temos hoje, o Alisson é o representante, dessa nova geração, enfim, o ABC é um time, é um clube, melhor dizendo, revelador, e possui, dentro de toda a sua história, jogadores fantásticos, saudações, avi-negras, aos eternos presidentes, pode um dia, na história, um ou outro, achar que não é eterno presidente, se amanhã, vinha deixar eterno presidente, pelo espírito, pela glória, por tudo que ambos fizeram, pelo clube, e desde a crescente do ABC, estão juntos, como o Bira já falou aqui, de uma forma de gratidão, e também de, não só o clube, ao professor Judas, vice-versa, eles têm trabalhado em sintonia, você que diz que é torcedor do ABC, não tire, jamais, da sua cabeça, que existe amizade, e respeito sim, e querem sempre o melhor, para o ABC Futebol Clube, valeu!